Eu não vou tocar assim. Foi difícil. Mas cara, você não poderia ter feito isso. Todo mundo tá magoado, cara. Primeiramente, por que você sai do canal? Primeiramente. Calma, deixa eu explicar a história toda. Eu quero saber por que você sai do canal. Eu sou o psicólogo daqui. Eu sou o mestre Kung Fu do Muay Thai. Eu não sou o... Primeiro, eu não sou o... Primeiro, eu quero ser engenheiro. E terceiro... Manda logo. Eu também vou fazer engenheiro aqui. Você não disse que ia ser político? Não, não quero. Sabe por que eu não quero? Por que? Porque não vai dar certo. Entendi. Continue sua história. Eu sei que... Não, eu sou superior. Não quero ser. Deixa eu explicar. Aí... Só que aí eu pensei. Eu fui ver o filme do Deadpool. Nesse mesmo dia que eu fiz isso, eu falei... Foda-se, vou estar confusa. Ainda vou ver o meu filme, né? Saí, fui para o cinema. O vídeo, fui para o Deadpool. Aí, quando eu saí, estava no ônibus. Eu pensei... Pô, eu devia ter feito melhor, hein? Aí, cheguei em casa, né? Para eu excluir o canal. Vim, vim, vim. Excluí. Ele falou... Calma, calma, calma. Aí, eu... Aí, eu... Aí, eu falei assim para ele. Ou não. Aí, eu falei... Oh, yes. O que você fez? Cara, não existe mais senha. Não existe mais... Playstation. Mega. Fim da história, gostou? Não. Boterizado. Você fez burrice. Produzido. Por mim? Aplausos por mim. Você fez burrice. Porque eu não gosto... Eu não queria mais. É, dane-se. Mas eles... Mas eles iriam continuar. Eles iriam fazer o seu trabalho. Dane-se. Não importa. Não importa. Mas... Joi não é mais seu amigo. Duarte não é mais seu amigo. Ninguém é mais seu amigo, para falar a verdade. Cara, Duarte. Eu nunca fui amigo dele. Eu só estava falando com ele pelos negócios, cara. Mas todo mundo estava apoiando o Joi, Duarte. Até você. Eu estava apoiando todo mundo. Ah, eu também não sou mais amigo do Joi. Tadinho, cara. Tadinho por quê? Ele está triste. Ele estava me atrapalhando. Ele perdeu o trabalho. Não, pelo contrário. O Diogo ajudou a divulgar. E ia fazer um bom trabalho. Não, eu não estou falando de canal, cara. Eu não preciso de um verme, cara. Ele não é um verme. Ele sempre me ajudou e sempre me apoiou. Não preciso dele. Eu também não preciso de canal. Tanto faz. É contigo, cara. Mas sério. Foi burrice. Burrice mesmo. Burrice por quê? Qual é o prejuízo que eu já vi com isso? O prejuízo não está em você. O prejuízo está nos outros. Ah, se o prejuízo está nos outros, eu não importo. Você tem que pensar. Você não tem que parar de ser egoísta e pensar nos outros. Ah, para que eu vou pensar nos outros. Eu não acho que eu não penso nisso. Continuando. Mas aí eu falei no vídeo. E os vídeos do AdSense são uma merda, cara. Eu entendo você. Eu entendo. Não. Você tem visto o vídeo. Aí eu acho que eu vou... Depende. Tem um vídeo. Me passa. Eu quero ver. 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 Cara, o canal foi expulido. Cinco pessoas e grupo. Cara, esse é o melhor marketing que existe, cara. Isso não é marketing. É, tá bom. Não é marketing. Mas foi legal. Não foi legal para nós. Ninguém gostou. Foi.